Ok, discursiva, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte. Descreva os principais aspectos da assistência ao egresso, conforme estabelecido na lei de execução penal. Aspectos de assistência ao egresso. Destaque as responsabilidades do Estado em relação à reintegração do egresso à vida e liberdade. Na sua resposta, você teria que ter colocado aqui os aspectos do artigo 25. Assistência ao egresso consiste em que? Orientar e apoiar para reintegrá-lo ou preso à vida e liberdade. Você poderia ter citado também que a assistência ao egresso também, ela entra na concessão, se for necessário, de um alojamento, de uma alimentação, estabelecimento adequado pelo prazo de dois meses. Aí no parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. Então pode ser até prorrogado esse prazo aí do alojamento e da alimentação. Ok? Artigo 26, considera-se egresso para efeitos desta lei. O liberado definitivo pelo prazo de um ano, a contada a saída do estabelecimento. O liberado condicional durante o período de prova. O serviço de assistência social vai colaborar com o egresso para obtenção de trabalho. Então, aqui, respondendo na sua resposta, deveria conter esses aspectos do artigo 25, 26 e 27, que fala do egresso. Então, são os principais aspectos da assistência ao egresso e as responsabilidades do Estado em relação à reintegração do egresso, que é, no caso, a dar alojamento, alimentação, um prazo de dois meses, podendo ser prorrogado, se poderia ter citado. O que é que é considerado o egresso? Você dizia, ó, é o cara que foi liberado definitivamente pelo prazo de um ano, a contada a saída do estabelecimento. E o também é considerado o egresso, o cara que é liberado condicional durante o período de prova. Então, o serviço de assistência social vai colaborar com o egresso para a obtenção do trabalho, entendeu? Então, está aí. Então, a resposta deve abordar a orientação, o apoio ao egresso para reintegrá-lo à vida e liberdade. A concessão de alojamento, alimentação pelo prazo estabelecido, possibilidade de prorrogação com justificativa de busca de emprego, a definição de egresso, né, incluindo liberado definitivo e condicional, papel do serviço de assistência social, você deveria ter colocado tudo isso. Bom? Ok. Na segunda questão, ele diz o seguinte, considerando as disposições apresentadas no artigo 28 e 34 da Lei de Execução Penal relacionadas ao trabalho do condenado no contexto do sistema prisional. Elabore uma reflexão sobre a importância dessas medidas no processo de ressocialização do apenado. Analise os pontos positivos e possíveis desafios na implementação dessas normas, destacando como o trabalho pode contribuir para a reintegração social e qualificar o indivíduo para a sua reinserção na sociedade após o cumprimento da pena. Então, o que ele quer? Tem as disposições apresentadas nesses artigos, na Lei de Execução Penal, são disposições relacionadas ao trabalho do condenado no contexto do sistema prisional. Ele quer que elabore uma reflexão sobre a importância dessas medidas, né, do trabalho na ressocialização do preso, do apenado, ele quer que se analise os pontos positivos e possíveis desafios na implementação dessas normas, quer que se destaque, né, como o trabalho pode contribuir para a reintegração social e qualificar o indivíduo para a sua reinserção na sociedade após o cumprimento da pena. Então, vamos lá. Na sua resposta, você deveria ter colocado sobre a importância do trabalho na ressocialização. Você poderia destacar que o trabalho do condenado, ele tem uma finalidade educativa e produtiva, né, ele busca não apenas punir, mas também ressocializar. Você poderia ter mencionado que a remuneração, ainda que não inferior a 3 quartos do salário mínimo, ela objetiva atender diversas necessidades, como idenização por danos, assistência à família e pequenas despesas pessoais, tá, sobre os desafios e as limitações. Ele falou que, na verdade, você deveria ter colocado, você deveria ter abordado desafios na implementação, uma necessidade de você adequar o trabalho às aptidões e às capacidades individuais, né, considerando ali a oferta do mercado de trabalho no momento da atribuição das tarefas. Você poderia ter discutido a limitação do artesanato sem expressão econômica, sugerindo a necessidade de buscar atividades que possam ter impacto positivo na ressocialização e na formação profissional daquele condenado. Sobre o horário de trabalho e gestão, é preciso ter destacado a importância da jornada de trabalho estabelecida entre 6 e 8 horas, respeitando ali os descansos dos domingos e dos feriados, um fator crucial para garantir condições dignas e evitar excesso. Você deveria ter discutido a possibilidade de gestão do trabalho por fundação ou empresa pública, ressaltando a autonomia administrativa, elemento que pode contribuir para uma gestão bem mais eficiente e voltada para a formação profissional. Então, professor, qual o artigo que a gente tem que estudar para a gente montar e refazer essa discursiva? Artigo 28, ele vai falar das disposições gerais sobre os trabalhos. Então, eu tenho o trabalho do condenado, que é um dever social e é uma condição de dignidade humana, que ele tem uma finalidade educativa e produtiva. Você poderia falar que o trabalho do preso também não está sujeito ao regime das consolidações da lei de trabalho, que é a CLT. No artigo 29, ele fala que o trabalho do preso vai ser remunerado, tem uma tabela, não pode ser inferior a 3 quartos do salário mínimo. E o produto da remuneração, ali pelo trabalho, ele tem que atender o quê? Algumas coisas. Idenizar os danos causados pelo crime, assistência à família, pequenas despesas pessoais, ressarcimento ao Estado das despesas que são realizadas com a manutenção do condenado. E é isso que você tem que falar. O produto da remuneração pelo trabalho deve atender o quê? Tudo isso aí. Idenização dos danos causados pelo crime, assistência à família, pequenas despesas pessoais, ressarcimento ao Estado das despesas que são realizadas com a manutenção do condenado. Lembrando que as tarefas que são executadas com prestação de serviço à comunidade, elas não são remuneradas, viu? Você poderia também citar, e você tem que saber sobre o trabalho interno, que o trabalho interno condenado à pena privativa de liberdade, ele é obrigado a trabalhar na medida de suas aptidões e capacidade. O preso provisório, o trabalho, ele não é obrigatório e só pode ser executado no interior do estabelecimento. Né? Então é isso. No artigo 32, ele fala, na atribuição do trabalho deverão ser levadas em contabilitação a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Então tem que ser bem limitado, né? Tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, ali salvo na região de turismo. Os maiores de 60 anos, eles podem solicitar a ocupação adequada à sua idade. Os doentes somente exerceram atividades que são apropriadas ao seu Estado. Jornada normal de trabalho, não será inferior a seis e nem superior a oito horas. Descanso nos domingos e nos feriados. Pode ter horário especial de trabalho aos presos que trabalham na manutenção do estabelecimento. O trabalho, ele pode ser gerenciado por fundação ou empresa pública, né? Com autonomia administrativa. E ele tem por um objetivo a formação profissional daquele condenado. Então, por exemplo, os governos federais estadual-municipal, eles podem celebrar um convênio com a iniciativa privada para que se implante oficinas de trabalho, que são referentes a setores de apoio dos presídios. Pode ter, sim, esses convênios. Tá certo? Então, aqui, meus amigos, vocês deveriam ter citado isso no seu texto. No artigo 35, ele fala que os órgãos da administração direta e indireta da União dos Estados, né? Eles podem, com dispensa de concorrência pública, adquirir os bens, os produtos do trabalho profissional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a sua venda a particulares. Então, o Estado pode adquirir fazendo a dispensa de concorrência pública, por exemplo, né? Para adquirir os bens e os produtos do trabalho feito pelo preso. Então, o artigo 35 fala isso. Todas as importâncias que são arrecadadas com as vendas, elas são revestidas em favor da fundação ou de uma empresa pública que alude, logicamente, o artigo anterior, que é o 35, ou na sua falta do estabelecimento penal. Aí ele vai falar um pouquinho do trabalho externo, né? Quando é o trabalho externo? Falamos do trabalho interno, né? Agora, vamos falar um pouco do trabalho externo, que é admissível para os presos que estão em regime fechado, somente, né? Para obras públicas ou entidades privadas. Tem que estar nas obras. Sempre fazendo medidas para evitar fuga. Limite máximo dos presos, 10% do total dos empregados da obra. A empreiteira vai pagar a remuneração do trabalho. A prestação daquele trabalho, a entidade ali privada, ela depende do consentimento do preso. A prestação desse trabalho externamente, ela é autorizada pela direção geral do estabelecimento e depende da aptidão, disciplina e responsabilidade, além de um cumprimento mínimo de um sexto da pena, para poder se liberar, liberar ele. Se ele fizer alguma coisa de errado, falta grave, revoga a autorização. Tá bom? Vamos aqui na nossa terceira questão. Considerando os direitos do preso, estabelecido no artigo 41 da Lei de Execução Penal, elabore uma análise crítica sobre a efetividade desses direitos no sistema prisional brasileiro. Destaque aspectos positivos e desafios que são enfrentados na garantia desses direitos, bem como eventuais sugestões para aprimorar o cumprimento dessas normativas. Então, sobre os direitos do preso. Então, você poderia ter citado alimentação e vestuário, o Estado tem que assegurar condições dignas, atribuição de trabalho e remuneração, que a oportunidade de trabalho é crucial para a ressocialização, assistência material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Então, existe uma lacuna entre o que é preconizado e a realidade. O acesso a serviços básicos, como saúde e educação, muitas vezes é insuficiente, afeta a reintegração social. Citado, proteção contra o sensacionalismo, que é um direito, é desafiador, especialmente com a questão da disseminação rápida de informações nas redes sociais e busca por audiência. Visitas e contato com o município exterior. Então, restrições excessivas, elas podem comprometer a saúde mental do preso, enquanto a falta de controle, ela pode facilitar a prática de atividades ilícitas. Então, no artigo 41, eu vou ter os direitos do preso, tá? A limitação suficiente em vestuário, atribuição de um trabalho e sua remuneração, previdência social, constituição do peculio, a proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recriação, exercício de atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas, assistência material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, entrevista pessoal e reservada com advogado, visita do cônjuge, da companheira, parentes e amigos em dias determinados, chamamento nominal. Então, são os direitos do preso, tá bom? Igualdade de tratamento, audiência especial com o seu diretor, caso ele precise, representação, uma petição a qualquer autoridade, um contato ali com o mundo exterior por meio da correspondência escrita, pode pedir um atestado de pena a cumprir, que é emitido anualmente a direito dele, sobre pena até de responsabilidade da autoridade, por não ter emitido, então isso são os direitos do preso. Meus amigos, gostaram da aula? Então, respondemos a questão 1, 2 e 3. Então, na sua resposta, deveria ter tido mais ou menos tudo isso que eu falei, na questão 2, que ele falava da questão do trabalho do preso, na primeira questão falamos da questão do egresso, na segunda questão, trabalho do preso, a importância do trabalho, na terceira questão, abordamos o tópico sobre os direitos do preso. Então, são temas possíveis de cair na sua prova de discursiva, e aqui a gente mostrou o que é que você deveria ter escrito na sua discursiva. Um grande abraço, e até a nossa próxima questão. Professor Luiz. Grande abraço, pessoal. Até mais. Revisem, revisem, tá? Refaçam as suas discursivas. Refaçam as suas discursivas.